olá meus amigos e minhas amigas olha só quando eu tô fazendo já a alvenaria eu gosto de deixar as armas aí ó eu deixo tudinho aqui ó vocês verem que aqui eu deixei tudo na massa ó bonitinho certo tudo dentro da massa aqui ó para que eu ponho a tábua eu deixo o que eu deixo com trinta e um meia cestinha tal ali ó olha só aqui eu deixei certo agora vamos ver como é fácil gente se você não deixar você tem que furar buraco você tem que fazer um monte de coisinha vou mostrar pra vocês agora como é simples olha só não vou nem cortar o vídeo vou deixar direto vai ser um vídeo curtinho para vocês olha só como é prático aqui eu já cortei a tábua certinho do tamanho aí eu faço isso aqui gente olha só como é legal eu vim aqui medir aqui o tamanho da tábua aqui ó medir o tamanho aqui certinho né olha só aí eu vim aqui ó faz só isso aqui nada mais do que isso aqui ó pega aqui ó vem coloca aqui bonitinho vou mudar tábua que aqui tá um pouco fora do esquadro agora vai encaixar legal ó só aqui ó ó só como é Vim aqui Vim aqui vim aqui aí aqui ó sem preciso sem precisar habilidade é super prática periódico né Medical aí eu vim aqui prego um preguinho aqui Outro preguinho aqui Outro preguinho aqui Olha só como é prático, gente Olha só, aí eu vou aqui Só enrola aqui Gente, isso é maravilha É um trabalho que vai trazer Um bom retorno Para a gente, entendeu? Um bom retorno legal Depois aí Vou pôr aqui Tá travadinho aqui Vai ser um retorno legal Acompanha aí, gente Os vídeos Olha só aqui Só vim aqui Segue aí a gente no canal Aproveita aí, gente Já deixa o seu like Para ajudar o canal Tudo bem? Se quiser atingir o sininho Tá muito forte Maravilha O canal tá crescendo E graças a vocês Têm me ajudado, gente Aqui com a turqueza Eu venho aqui Acabo de apertar, meus amigos Olha só Então aqui agora É só encher, gente Sem apertar muito E não abre de jeito nenhum A parede também está bem alinhada Também a parede aqui Tá ajudando, certo? A parede aqui Bem alinhadinha É o que vale a pena É o que vale a parede Alinhada, gente Não precisa alisar a parede Mas alinhar sim Pluma e linha Pronto, gente Bastante arame Para quê? Para não abrir Para na hora de revocar A gente O pedreiro Não ficar aquele sufoco De pôr muito massa Entendeu? Aqui se você quiser Pôr até gesso Grafiato Direto Sem problema A parede está bonita Bem travada Legal Algumas flechinhas Que vocês veem aqui E a gente vai pôr Vai pôr saco de cimento Na hora de encher Então, gente É por aqui Tudo pronto Mais aí um conteúdo Para vocês Bem travadinha Muito legal Tem outro vídeo Disso aqui Como eu fiz E agora, gente É só encher E essa etapa Desse banheiro aqui Finalizou Vai ter mais um vídeo aí De enchimento Tá bom? A parede de encher Então Não vamos Ficar por aqui não Vamos mostrar Vamos lá para cima Agora encher Está tudo prontinho Ok? Olha só Ficou legalzinho aqui, gente Uma maravilha, né? Já tem saído no outro vídeo Tudo travadinha Ok? Ok? Então tá bom, meus amigos Minhas amigas Um forte abraço Se inscreve aí no canal Para ajudar aí O José Maria Lima Chegando aí Entendeu? Dicas Que podem te ajudar, gente Veja os mais vídeos E se possível Deixe o like neles Vamos bombar Esse canal de like aí Vamos aí Vamos estourar aí Os 500 mil E chegar a um milhão Logo logo Tchau, tchau Fui, meus amigos Muitas amigas Fui, fui, fui Vamos lá Vamos trabalhar Tchau, tchau Tchau, tchau